Consuma o louro dessa forma e veja os benefícios surpreendentes que ele vai trazer para sua saúde. Oi pessoal, Bruna aqui. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar dessa folha maravilhosa e super aromática. Podemos utilizá-la de diversas formas, através de óleos, chás, sucos, compressas e podemos fazer até xarope com ela. Mas hoje vamos usar essa folha de uma forma diferente, com a ajuda de uma maravilhosa fruta também. Mas antes de continuarmos, se é a sua primeira vez por aqui, comente de qual cidade você nos assiste, pois assim iremos te conhecer e te dar as boas-vindas. As folhas que eu estou utilizando aqui são as folhas de louro fresca. Elas são muito lindas e muito aromáticas. Utilizar as folhas de louro para limpar o ambiente vai deixar sua casa muito mais limpa, perfumada e com certeza vai te ajudar até com pragas, como insetos, formigas e até algumas moscas. O louro é muito bom para auxiliar na limpeza doméstica também, além de ser excelente para ajudar na limpeza do nosso corpo e do nosso organismo. Ele possui propriedades que podem ajudar a limpar o nosso fígado, nosso intestino e até mesmo nossos rins. Ele já foi usado muito antigamente para tratar problemas estomacais e gastrointestinais, por suas fortes propriedades que ajudam a limpar o nosso intestino e acabar com várias toxinas que causam gases, mal-estar e dores abdominais. Esse talvez seja um dos motivos dele ser muito usado como tempero do feijão. Para muitas pessoas, o feijão é muito indigesto e o louro nele quebra muitas enzimas que causam gases, enjoo e mal-estar. O louro também possui muitas propriedades que estimulam as enzimas hepáticas, melhorando assim o funcionamento do nosso fígado. Também ajuda a eliminar a gordura que fica acumulada nesse órgão. Vamos utilizar três folhas de louro para essa receita. Agora vamos falar da fruta que vai complementar todos os benefícios dessas poderosas folhas. Ela é a laranja. Vamos cortá-la e espremer todo o seu suco. Muitas pessoas pensam que ela só serve para ajudar a prevenir gripes, mas ela é muito mais do que isso, tá? Ela é muito popular aqui no Brasil. É uma das maiores representantes das frutas cítricas. Seu sabor costuma ser um pouco adocicado e levemente ácido. Isso varia de acordo com o tipo da laranja. Além de ser rica em vitamina C, ela possui diversos nutrientes importantes para prevenir várias enfermidades e deixar o nosso organismo mais resistente. A laranja faz parte do cardápio da vida de muitas pessoas. Muita gente gosta de consumir o seu suco logo pela manhã ou como acompanhamento nas refeições, mas ela também pode ser utilizada como chá. Sua casca pode ser utilizada para fazer um óleo essencial e, dessa forma, beneficiar várias partes diferentes do nosso corpo. De acordo com alguns estudos, essa fruta aqui pode ajudar a reduzir os riscos de acidente vascular cerebral, principalmente em mulheres. Esse problema de saúde é causado pela obstrução das artérias no cérebro e os flavonoides responsáveis por ajudar a diminuir esse risco estão principalmente na laranja, pois ela possui muitos agentes anti-inflamatórios. O consumo de suco de laranja pode ajudar na prevenção de pedras nos rins. Esse é um problema de saúde muito comum e acontece quando cristais nos rins e nos canais urinários aparecem. Essa fruta possui carga alcalina e diminui os níveis de ácido úrico no corpo, o que ajuda a controlar as pedras nos rins. Por possuir bastante água, ajuda a eliminá-las com mais facilidade. A vitamina C, por ser um excelente antioxidante, ajuda nas sinapses dos neurônios, ou seja, melhora a transmissão de impulsos nervosos de uma célula para outra. Ela também possui bastante vitamina A, que pode proteger a saúde dos nossos olhos. Já espremi aqui a laranja e agora vamos separar o suco que não vamos utilizar agora, tá? Vamos pegar uma panela e colocar as cascas de laranja e as três folhinhas de louro. Vamos acrescentar também aproximadamente 400 ml de água. Agora eu vou levar ao fogo e deixar ferver por 10 minutinhos com a panela tampada. Pronto, já passaram os 10 minutinhos que eu tirei meu chá do fogo e deixei ele tampado esfriando um pouquinho. Agora a gente vai misturar o suco de laranja e vamos deixar por mais 5 minutinhos para incorporar bem o sabor da fruta, tá? Agora é só coar e beber. Gosto de tomar esse chá sempre pela manhã, principalmente em manhãs muito frias. Ele ajuda bastante a melhorar aquela sensação que a gente começa a sentir quando vai ficar resfriado. E aí, gostou do vídeo de hoje? Então se inscreva no nosso canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus contatos do WhatsApp e com seus amigos do Facebook. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Fica com Deus e até o próximo vídeo.